A Praia do Temariz está cheia, mas a verdadeira animação é nos céus. Estamos no Striller Show, um dos maiores eventos de acrobacia aérea de todo o país. E se agora de repente o convidassem para ir num avião daqueles, ia? Mas é que por nada deste mundo. Não tenho vergonha de dizer que era a última coisa que eu faria. Tenho a impressão que morria de susto, de maneira que prefiro andar no mar. O mar, já o trato por tudo desde que nasci, é perigoso, mas temos os pés assentos na água. No ar não, e aos camalhotas no ar ainda menos. Não é a primeira vez, mas temos tido esta parceria fantástica com a Força Aérea, que nos permite agora anualmente fazer este airshow que atrai meio milhão de pessoas e que de facto é extremamente emocionante e muito interessante. Todos os fins de semana, quando está a bom tempo, a grande Lisboa procura muito Cascais e temos muito gosto nisso. Mas havendo eventos desta natureza, então por maioria de razão, vem Lisboa inteira, desde, sei lá, desde Vila Franca até Setúbal, do Oeste, aqui vem até connosco e com muito gosto os recebemos. Nós temos uma equipa de cerca de 15 pessoas por trás disto, que permite que nós estejamos aqui, parecendo relaxados, mas isto demonstra todo um trabalho anterior, de meses. Desde há seis meses que está a ser preparado este evento, é sempre preparado todos os anos com uma assistência de seis meses e que permite, além de termos toda esta gente no esteril, permite que toda a sequência de voos e dos pilotos seja coordenada ao minuto, o que para nós é um motivo de grande orgulho. A imagem do que aconteceu o ano passado e a experiência que tivemos muito positiva, mais uma vez trouxemos novas patrulhas e novos times para mostrar ao público de Cascais quanto a aviação acaba por ser um bichinho que acaba todos nós e podemos ver pelo público que está na praia e ao longo do paredão este espetáculo visível fantástico que temos aqui. Eu desde menina sempre gostei de aviação e de esportes radicais, sempre fiz, desde bodyboard a motocross, sempre tive motas e sempre tive uma paixão muito grande por aviação. Por isso, no fundo, a acrobacia é o culminar destas duas paixões que eu tenho, o desporto, a perfeição no desporto, a competição e é o expoente máximo da aviação. Eu sou piloto de linha aérea, é a minha profissão, na SATA Internacional, onde vou um Airbus 320. Por isso, isto é uma aviação completamente diferente, em que os princípios são os mesmos. É segurança, acima de tudo. Os organizadores do evento acharam que o evento vinha fechar com os rotores de Portugal. É um orgulho porque, normalmente, as patrulhas que fecham os eventos são reconhecidas como sendo as mais importantes dos eventos. O que é que nós temos de especial? Não temos nada de especial. Fazemos o nosso trabalho, a nossa dedicação em eu e o Melo. Apenas desenvolvemos o nosso trabalho e as nossas skills, como se diz em inglês, as nossas habilidades. Ficamos muito orgulhosos. E a Força Aérea também, de termos sido sedacionados para fechar o evento. E nós que estamos cá embaixo, vamos poder contar com o quê lá em cima? Vamos poder contar com a imagem que nós tentamos transmitir, que é a imagem da Força Aérea. Tentamos despertar nos jovens a paixão pela aviação e o nosso intuito é mesmo esse, é divulgar a Força Aérea, as Forças Armadas e com que esta juventude se diga também à aviação e um dia possa ingressar e ter uma carreira nas Forças Armadas e na Força Aérea. O mundo da aviação é um mundo muito abrangente, em que não só existe o sonho, se calhar desde mais pequenos, em querer pilotar uma aeronave e desperta todo este fascínio de executar acrobacias aéreas e as manobras que são realizadas nos nossos céus, desperta sempre um grande sonho, grande parte de muitas pessoas. E nada melhor do que estes festivais poderem demonstrar a grande capacidade que os pilotos têm e o seu grande profissionalismo nesta área, na aviação. E nada melhor do que estes festivais. O available no nosso site, Deponente . São primeiros vezes